E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, depois de muito tempo, Geraldo Luiz assume namoro e fãs comentam. O apresentador da Record TV decidiu deixar o seu coração aberto após polêmica com Luciana Lacerda. Neste domingo, o site Casa de Mulher repercutiu a informação de que Geraldo Luiz estaria com uma nova namorada. O site TV Foco também deu a mesma notícia e acreditou a colunista, Fabiola Reipe, como quem contou a boa nova. Geraldo Luiz, para quem não lembra, foi alvo de uma grande polêmica com Luciana Lacerda, namorada de seu melhor amigo, Marcelo Rezende. Alguns blogs maliciosos chegaram a dizer que ele e Luciana estariam tendo um iFair. Luciana, pelas redes sociais, agradecia o carinho do comunicador, chamando ele de anjo. Geraldo Luiz, e a namorada assume relacionamento, mas a identidade da moça é mantida em segredo. O comunicador do domingo show estaria tendo um iFair com uma bailarina. Ele estaria muito feliz com o novo relacionamento e tanta felicidade, é claro, chamou a atenção da mídia e dos amigos. Além de se relacionar com a nova bailarina, Geraldo teve um romance com uma modelo famosa, chamada de Francielle. Ela foi a mesma que recentemente teve um caso com o pai de Neymar Júnior. A família do empresário fez questão de falar a respeito do tema e eles acabaram se separando. Agora Geraldo, que toma cuidado para que seu romance não vire alvo das especulações da mídia. Por isso, ele trabalha em um grande mistério para tentar resolver toda essa situação. E você, galerinha, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.